Satisfação, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve né mano Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Então se você quer ver junto com nós aqui Desce aquele like por favor que já ajuda muito o nosso trabalho E bora de vídeo sem enrolar muito né não TH? Bora que bora! Realmente eu era menino, por isso que eu mato em cima da instrumental Com três anos eu fiz história, cê tem quase 30 até hoje, cê não fez igual Eu fiz sim, tanto é que eu ganhei o nacional Calma meu parceiro que Whey Protein não é massa cerebral Ele percou do Miro, na verdade eu conheço o Mário Que te comeu atrás do armário, te deu um mortal e comeu ao contrário Ele fala que ele conhece o Mário, mas você se engana que o Mário é otário Cê foi fazer e ao contrário, cê escorregou e caiu na banana Aê! Aê tubarão, cê tem uma rima, cê é a que não percebeu, eu vim da Bahia, meu nome é ninguém Fala pra gente quem te comeu Oh xiii! Aê! A�ôdsaba, essa rima aí é minha! Ele é o Miro? Não tá legal! Já pra mim, você é o Caidbo, Caidboca no meu pau! Cê tá ligado que agora é jogado? Cê tá ligado que é só rima rara? Esse cara tava na Olimpíada, especialista em Falco Kumara Nossa, babu estranho, esse é o compromisso Irmão, cair de boca no pau, a sua prima tá fazendo isso Mas eu só não entendo, cê sabe? É por isso que eu vou te dizer Você ganhou o nacional, legal, coloca o nacional pra rimar por você Olha o nacional rimando comigo Minha prima cai de boca no pau E o Tiago e o pequeno que inveja, ele vem lá fazendo e quer fazer igual É por isso que ele só batalhava Ligou pro bondi em companhia, mas a boca tava ocupada Aê tubarão, eu vou ter que olhar pra sua cara e falar que você gosta muito de salame A sua prima, ela é japonesa, o sobrenome sugiro que me mame Não causa essa tragédia, é, não causa a tragédia, cê ficou no chão Engraçado, você faz analogia ao camaleão Parece a nova geração sem amor Finge que é camaleão, tão tentando mudar de cor Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo meu serviço Eu sei, meu parceiro, que o rap é preto Mas todos os representantes se agregam, cê é do gueto Se agrega, cê é do gueto, se agrega, cê é preto Se você estudasse, se consideraria preto Mas tá tranquilo, por isso cê é o moleque Não é mais o Breno de Black, fodeu, é o Breno pro Black É o Breno pro Black, cê morou a morar a ver Eu sou o que eu quiser e não o que o Breno quer Na moral, fusão, eu sou próprio muita treta sem a sua opinião É, é o que o Breno quer Com essa opinião sua, cê ficou na sola do meu pé Se embranquecendo, isso não é verdade Não é o que o Breno quer Quem quer isso? É a sociedade A sociedade? Por quê? Você é um remédio O cara do nada falou do César aqui Sério, esse cara aqui não entendi Já é certo que é de César Esse é o seu fim Traumatizado por ele, traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu lembro esse cara fica aí pronto Desculpa, você sabe contigo eu não espanto Bahia que desculpa seu terror, espírito santo Que cara fracassado É sério, ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi há uns 5 anos passado Derrota foi mó tempo, você ainda tá traumatizado Sabe muito bem do tá que você só me irrita Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter a colheita maldita É vitimista ouvir aqui falar Fatos da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco? Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato, parceiro, entrando na sua mente Igual uma alienígena Se não entrar na minha mente Sabe, intruta, cê tá de brincadeira Na rima, você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fendix Pra todo fim teu novo recomeço Cê tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Sempre na batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos É Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe por que eu venho, mano Pode Eu vou descendo o palco de novo Te mostrando que eu mato Na ideia Minha careça não vai pra casa do caralho Minha careça é correr, mãe Eu mato na parede Sou um angolante Torei até beijinho Acho que é meu dia de fã Demorou Mas nunca cumpra quem olha Então ganha beijinho Enquanto eu ganho a batalha Olha só Tá cheio de marra ou baixinho Pequeno desse jeito Pra me soltar vai dar um pulinho Enquanto eu faço rap de cantinho Ou melhor Nem precisa ser por lá Ali embaixo do banquinho Não proceder Mas não era do tipo O palco gostava de descer Tá vendo? Não é doente Eu tive que subir aqui no bandinho Pra achar meu oponente O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando O que você é o Lino Por isso mesmo que essa voz é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem, palento Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente Mas eu já vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora você tá triste Que porra é? Essa é o transtorno de bipolaridade Sim, sim, hein Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua E abre minha boca E entrei na folhinha dessa cidade Essa é a caparada O que o olho vê, o coração não sente Pode ir lá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou que pena Que era a palavra da um vento Vamos Eu tenho que entender o que você fala Hoje é a última batalha nessa batida Garanta Você não vai ter espaço de vida Eu preciso de um espaço Por isso que eu tô em casa Já sobrevivi no espaço E deixa um salve pra NASA Falou que eu vou morrer Você tá torto Balança seu ombrinho Eu sou um morto muito louco Esse é o caminho Olha a punch dele Balança seu ombrinho Já eu vou dar chute na tua bunda Você é a WM ou a Valesca Popozuda? Eu sou a Valesca Popozuda Você tá ligado? Sua rima não me ajuda Por isso eu tô na faz de monge Eu já dei um beijinho no ombro E o recalque passa longe É É É 2, 3, 2, 1 Rima Seu ataque foi pra um cara errado Nenhum momento da minha vida Eu fui MC recalcado Então seja o cara certo Pois o recalque passa longe A vitória passa perto Ela passa perto Mas não da sua pessoa Pega o microfone Hoje eu não tô à toa Da leste até a sul Mas a mome é no recalque Então vai tomar no cu Essa é sua educação? Se a fã estilada Ia fazer baixo calão? Não Essa aqui é a questão MC que não tem palavrinha Apela pra palavrão Eu não apelo Pala pra palavrão É que você falou de recalque Eu lembrei do som Tudo a leste E por isso que na desenrola Mas você mal chegou E já tá saindo fora Se engano Realmente eu aprendi tanto Nenhum Seu otário Que eu sou da North Shop Ensino seminário Ensino seminário Ensino seminário Aprenda a derrota Como ser um otário O seu seminário Parece o povo marçal Não deixa eu perguntar E dar uma lição de moral Não dou lição de moral Só rima do instrumental Não sou político Eu sou crítico Vou ganhar o capital Dominar a capital Você não é o da carteirada Já que você é o marçal Então segura essa cadeirada Quando eu falei Que eu era o marçal Essa da cadeirada Já tá clichê aqui no final Então você é o da Atena Tá com uma cadeirinha Eu sou o salvador Você é vergonha pra mídia Calma aí, calma aí Tô demorou Tô demorou Tô demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Ou seja Eu devido fumar Matou no bong Porque ele agrediu mina Depois lançou love song Eu nunca fechei com isso Aqui na moral O meu maior campeão É o que foi pro nacional Bate palma Minha família Tá ligado que é desse jeito Mano, eu nem tô ligando Pra com seu vulgo Você é tipo tubarão Mas se o mar é gigante Mano, eu nado com tudo Não quero saber Se ele entende Que a rima é hipócrita Tá ligado, né, meu mano Tem águas vivas E águas mortas Mas não quero nem saber Se ele entendeu Que cê já paga o pau Serial, pilheira Que é na minha frente Eu te assassino Depois vou comer cereal Tome cereal Pode comer cereal Você pode comer o cereal Pela que você não é radical Você falou que mergulha Contudo tem o conteúdo Presença, momento Você tentou entrar no oceano E o tubarão te retirou de dentro Ele me retirou de dentro Mano, sabe que agora Eu sigo no dialeto Até porque ele nunca tinha visto Um palito de dente Que era tão esperto, né Tá ligado, né, meu mano Que com a resposta É o arco Eu peguei o tubarão E com a cacaçadeira E eu construí um barco É um barco Que esse cara tá de brincadeira Pode fazer um barco Porque você nunca vai navegar Dentro da minha carreira Ele falou Palito de dente Palito é pra tua sujeira Não é você Palito de dente Não é você Palito de madeira Palito de madeira Palito de madeira Meu mano, sabe que o rap é assim Políticos usam palito de madeira Sabedoria de pobre Tem sido cupim Político, essa é a parada Pena aqui, mano Logo na batalha Ela tá sendo gravada Porque se eu fosse da Atena Eu te dava uma cadeirada Eu te dava até o campeão Entre um bairro de decorada Mas o da Atena ainda é inimigo Aquele que trampa fazendo notícia Quando o irmão são da favela Morre ele que vai lá do aluco e pra mídia Ele vem pra cadeirada Sabe que essa é a fiança Eles ligam pra cadeirada Não pra mesada Que falta criança Sinceramente te dá conta Você tá falando do meu fedor Você paga as minhas contas Tá ligado Não me aciona Até porque se eu passasse Eu comprava o Rexona Com todo respeito No suicídio Rapaziada Tô falando sério Porque não dá pra assistir no vídeo Eu uso o Monange Nem Rexona Sinceramente evapora E o Rexona Nem é 24 horas Sua mina não é Rexona Sinceramente Cê beija louca Porque se ela chegar perto de você Até ela te abandona Tu não sabe ler E não sabe interpretar Passa Rexona 48 horas Fica 2 dias sem usar Resumindo Não tem lógica Quando tu nasceu A tua família toda Ficou neurótica Ficou neurótica Realmente Falaram Puta que pariu Acabou de nascer Da Jota da Luana Melhor MC do Brasil E foi isso Se ele entendeu Não é conhecido E depois dessa batalha Eu não veio apertar minha mão E me chamar de amigo Tá ligado Que tua casa cai E tu nasceu do saco Ih Esqueci o nome do teu pai Te abandonou Tá morto Não sei Mas na vida ele vai ser vingado Aquele garoto Bora Ele quer piadinha Pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar Que tá rimando Nós quatro Rapaziada Eu não falei De nós quatro Tá eu Macaco Seu cu E meu saco O Bigão Ele não gosta do Brasil Quis que riva Ele falou Ah é parceiro Eu vou morar lá no Egito Eu falei Como assim Você não faz rima Camelo Bola nas costas O Bigão Vem na minha esquina O Bigão O Bigão O Bigão O Bigão O Bigão O Bigão 3, 2, 1 Eu não gosto de cabelo E nem de drummedalha Eu gosto de vir na batalha E MC Eu mato vários Gostava de Tatu E você tá entendendo Já que nós tá rimando Tatu caminha dentro Não Não Olha as ideias Que manda aqui o Bigão Aí Bigão Sem maldade Você é desigual Faz de novo com o microfone O que tem vez com o meu palco Isso é as ideias de MC Quer compete pro contra o negão Vai tentar e não vai conseguir Sou negro Africano Sou black Sou foda Eu sou quem deixou o lateral de cadeira de roda Não tem o que responder Olha só que desigual Do nada ele quer falar Sobre tamanho de pau Aí Já que você tem pau grande Fala pra tu Coloca ele pra trás E enfiar lá no seu cu Por aqui não vai arrumar O nacional não é seu mérito Você usa pra carteira Porque é sua constância Quando você removei E depois do nacional Você não ganhou demais em quem E é isso que eu acho engraçado te dizer Conhece o Janderson Fundação Kid SP Ele tem muita rima Respeito e proceder Mora lá em Saqueira É mais maranhão que você É sério que Isso que você vai dizer Depois do nacional Bateu em ninguém Vai dar boi Você também Esqueci Você nunca foi Essa cara de polícia Não vê Ele que veio Falar de constância Falar de big fo Eu não vou mostrar Meu pau pra tu Mas seu órgão genital Você tá tirando Toda sua rima do cu Acho que ele perdeu Não tira a rima do cu Mas as rima Enfio no seu Só pra você Você não gostou Qual as minhas palavras Atraser o seu cocô Sinceramente Você não pensa na cidade Ele só fala de pão em cu A Jota tá na puberdade Quando você fala Que atrasou o cocô Essa resposta Você não atrasou O Deus Já que só tá falando o cocô Todas as rimas Você não vai falar o cocô Que eu falo o cocô Cara blanca Só respeita as rimas Que você não gosta Parabéns de ver que você pegou no meu pau E perdeu na noite igual que perdeu lá no nacional Não perdi o nacional Maneiro Mas até pra perder o nacional Tem que chegar lá primeiro Essa que a diferença se assemelhe Até pra perder para os melhores Você tem que tá entre eles Ele foi pro nacional Ele faz esse imposto Aquele não ganhou Por isso Lamegou Você foi pro nacional Parabéns Tá tudo bem É igual ir no puteiro E você não comeu ninguém Ele mesmo disse que o povo te gosta Então vai se fuder Se eu te já falou Que merda apagar cachê Legal mas eu sou ligeiro Eu entrei no puteiro E peguei uma puta Que nem entrou no puteiro Eu já entendi Pra explicar essa parada Não faço pelo dinheiro Porque o dinheiro está na luz errada Ruanê violente e tal Mas com isso eu não fico bravo Pode ir com a lei Ruanê Eu prefiro mais a Paulo Gustavo Desse jeito Não conceito Por isso que eu tô com a minha voz Você falou que a rua é nele Mas aqui a rua é nóis Eu penso no Paulo Gustavo Sabe por que eu explico e eu tô na cidade Porque o cara foi tão artista Que nem lembrou da sexualidade Eu acho isso foda Você sabe por que você vai se fuder De estereótipo antes de ver que artista Eles pensam que é LGBT Mas, mas representa a minha luta Igual a sua Por isso eu tô nessa conduta O Paulo Gustavo nunca ficou de conversa Igual filme que ele fez Minha mãe me impediu de eu pegar a festa Eu lembro o que aconteceu E eu faço aqui de coração Deu largar a escola porque era chamada de sapatão E sabe o que eu fiz? Eu faço e eu tô na pista Fornece a diretora Porque hoje eu virei uma artista Você virou artista e eu virei artista Represento o povo preto e digo fogo nos racista Dessa forma Por isso que aqui eu sou MC Se é LGBT consegue ser bem mais homem do que vários homens por aí Eu sei que é isso Sabe o que eu faço agora a rima e perna? Só que eu tenho minha mente Eu sou mais do que eu tenho entre minhas pernas Sabe por que? Eu faço nesse compromisso Mulher MC LGBT Quer mais resistência que isso? Bate palma aí família Salve salve quebrada Aqui quem tá falando é TH Para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas mais elaboradas Que nós podemos elaborar pra você Que já vai descendo aquele like Vai comentando aí com a gente Vamos conversando Vamos trocando essa ideia E mantendo essa conexão Aqui é humilde apresentador e rimador TH Se você não conhece ainda Tem um monte de link aqui na descrição Pra você poder acompanhar a gente Por favor Vai fazer toda a diferença Isso é rimador? Você vai entender essa filosofia Porque o vídeo de hoje me ensinou Que filho de peixe Dorme de olho aberto Bagulho é muito louco Obrigado meu mano Tamo junto É nóis que voa